Em evidente afronta ao STF, bolsonaristas que foram condenados pelos atos golpistas quebram a tornozeleira eletrônica, fogem do país e pagam de vítima nas redes sociais. Vista como uma completa desmoralização com a justiça, a fuga do grupo soa o alerta para os sistemas de vigilância com os próximos da fila. Neste vídeo, saiba quem são e para onde foram os bolsonaristas que estão foragidos. Veja também como o ex-presidente pretende se livrar da prisão por suspeita de envolvimento na trama golpista. Já na esteira da onda de fake news sobre a tragédia no Sul, sete parlamentares foram acionados na justiça e levantamento mostra que os acusados vêm amplificando mentiras já contestadas por autoridades. Mas antes de entrarmos no giro de notícias preparado pela Mídia Ninja, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos ajudar a alcançar a marca de um milhão de seguidores no YouTube. Dez bolsonaristas, já condenados ou investigados por ataques golpistas às sedes dos três poderes, em 8 de janeiro do ano passado, quebraram suas tornozeleiras eletrônicas e fugiram do país. Um levantamento realizado pelo UOL revelou que esses indivíduos atravessaram as fronteiras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fugindo principalmente para a Argentina e Uruguai. Sete dos fugitivos foram sentenciados pelo STF a mais de 10 anos de reclusão. Dos fugitivos, seis são mulheres, predominantemente do sul e sudeste do Brasil, com uma idade média de 50 anos. Daniel Bressan, um dos fugitivos, até utiliza redes sociais para financiar sua estadia no exterior, promovendo vendas e rifas. As autoridades em Santa Catarina e Rio Grande do Sul indicaram que não foram acionadas para buscar os fugitivos e não há alertas da Interpol para capturá-los. O Supremo Tribunal Federal avalia até a próxima sexta-feira um pedido de abéas corpus preventivo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido visa impedir sua prisão sobre a tentativa de golpe e busca trancar as investigações que apuram o envolvimento do ex-mandatário na trama. O advogado de Jaume Lacerda entrou com o pedido, que inicialmente foi negado pelo ministro Nunes Marques, por falta de evidências de ilegalidades na investigação. Após recurso, o caso foi levado ao plenário virtual, onde todos os ministros, exceto o ministro Alexandre de Moraes, que se declarou suspeito, devem votar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, rejeitou uma representação que buscava a prisão do ministro Alexandre de Moraes. A ação foi movida pela família de Clériston da Cunha, conhecido como Clésão, que faleceu no presídio da Papuda após ser detido nos atos de 8 de janeiro. A queixa-crime, assinada pelo advogado Tiago Pavinato, acusava Moraes de abuso de autoridade e outras infrações, com possíveis penas totalizando 31 anos. Toffoli argumentou contra a formação de um nexo causal entre a prisão e a morte, mencionando que nem a concessão de liberdade provisória teria prevenido a morte de Clériston. Toffoli concluiu que a petição era baseada em alegações infundadas e a classificou como panfletária. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória nesta terça-feira para o coronel Jorge Eduardo Naime, da Polícia Militar do Distrito Federal. Preso desde fevereiro do ano passado, Naime foi acusado de omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Moraes impôs condições para a soltura, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, além da proibição de deixar o Distrito Federal e de comunicar-se com outros investigados. Naime, que era chefe do Departamento Operacional da PMDF, foi detido na Operação Lesa Pátria, que investiga conexões com atos golpistas. Veja agora os últimos desdobramentos em relação à onda de desinformação incitada na bolha de parlamentares da oposição ao governo. Deputados do Pesol protocolaram nesta segunda-feira uma representação na PGR contra sete deputados bolsonaristas, sob acusação de terem disseminado notícias falsas sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Entre os acusados estão cinco parlamentares do PL, Felipe Martins, Gilvanda Federal, Paulo Bilinski, Caroline de Tone e General Girão. O Pesol alega que os deputados cometeram crimes contra a vida e saúde pública, honra de autoridades, além de omissão de socorro, calúnia e difamação. A ação, de autoria da deputada Fernanda Melchiona e apoiada por Sâmia Bonfim, também cita a disseminação de informações falsas no plenário da Câmara, prejudicando a ajuda humanitária e a segurança no Rio Grande do Sul. Duas semanas após o início das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, um novo desafio surge, a desinformação. Levantamento realizado pelo jornal O Globo apontam que 20 notícias falsas, disseminadas por políticos e artistas, alcançaram 13,46 milhões de visualizações nas redes sociais. Nesta segunda-feira, sete deputados federais foram alvo de uma ação judicial do Pesol por espalhar em fake news. Pelo menos cinco parlamentares são do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Em resposta à onda de fake news, o governo federal lançou uma campanha de conscientização. Na semana passada, a Polícia Federal foi acionada para investigar Eduardo Bolsonaro, Cleitinho Azevedo e Pablo Marçal. E o Supremo apura as fake news por meio de inquérito com relatoria da ministra Carmen Lúcia. Para finalizar, fique com esse corte do senador Marcos Rogério nesta terça-feira, durante um discurso onde normaliza a propagação de fake news, exemplificando a lógica distorcida sobre os fatos que vêm estimulando um boicote ao governo. E quem ousa dizer que não está indo tudo bem, de que não está tudo certo, é enfrentado, é desacreditado, é processado por desinformação. Aliás, o governo Lula tenta usar a tragédia do Rio Grande do Sul para impor a agenda do controle da comunicação. Vejam os senhores e as senhoras, o secretário de comunicação do governo, senhor Paulo Pimenta, ao invés de concentrar os esforços em colocar toda a estrutura possível do governo federal para funcionar e ajudar o Estado, os municípios, as pessoas, para amenizar a dor das famílias, ele faz o contrário. Ele se esforça para processar quem denuncia erros. Agora, esse grupo fascista é o mesmo que volta a aparecer nas redes sociais para querer fazer politicagem da pior espécie sobre a dor do povo gaúcho. É a mesma extrema direita, o mesmo grupo fascista, cujas milícias digitais aproveitam a tragédia para encher o país de mentiras, de fake news, de ódio e desinformação, prejudicando a assistência às vítimas. É inacreditável, é desumano, mas está aí. São mentiras sobre caminhões com doações retidos, sobre corpos escondidos e caixões espalhados, sobre aeronaves enviadas por Israel, sobre o Ibama impedindo a abertura de estradas. Aqui no Distrito Federal, de que a FAB não está mais recebendo doações, porque seus galpões estão cheios. Tudo mentira, tudo falsidade, com o propósito criminoso de causar mais danos aos necessitados e impedir o êxito das operações assistenciais. É impressionante o nível de crueldade desses milicianos digitais. Recentemente, a Quest divulgou uma pesquisa que mostra que o Exército Brasileiro, que juntamente com a Mainha e a Aeronáutica, está fazendo um trabalho primoroso no Rio Grande do Sul, e, no entanto, teve até 70% de menções negativas nas redes sociais.